A criança, ela expressa pela comida, né? O único lugar que ela tem autonomia é pela boca. Então ninguém vai abrir a boca de uma criança e forçá-la a comer. Então aquilo ali é uma maneira dela se comunicar. Algumas crianças têm sim uma dificuldade e o comer, né? É o último passo. Existem vários outros passos até a gente chegar ao comer mesmo. Agora, eu tô vendo aqui vários industrializados. Isso aqui é uma dificuldade, porque a criança gosta, né? Do que é docinho ali. A mãe muitas vezes acha mais prático, né? Só desembalar ali a bolacha que tá na mão. Não é o certo, né? Sim. Eu falo, a questão não é isso aqui, se isso aqui fosse exceção, ótimo, né? Mas isso agora virou regra. Então até por conta da nossa correria, as mães acabam optando por isso aqui. Então isso aqui vira café da manhã, vira café da tarde, vira substituição das principais refeições. Então isso que não é o ideal. Eu sou contra radicalismo, eu acho assim, a criança ela pode comer um biscoito recheado de vez em quando, pode, maiores de dois anos, né? Mas isso aqui, hoje em dia, é o normal, né? A rotina. E aí já não é legal. Crianças com quadro de diabetes muito novas, às vezes menores de 10 anos, já apresentando esse tipo de comorbidade. Você fez o alerta aí, maiores de dois anos. Antes disso, nada de açúcar? Não, antes de dois anos, não. E como fazer pra essa criança ter uma intimidade maior com a comida ali, né? Poder passar a ser um prazer pra ela. Tem um jeito certo? Tem. Eu acho que envolver a criança em todo o processo, né? Desde a compra até a preparação. Porque às vezes fala assim, ah, vai dar trabalho, vai dar sujeira. É melhor ter esse trabalho, essa sujeira, enquanto pequenos, do que ser um adulto que não come, né? Porque hoje a gente também tem vários adultos que não comem. E a criança reconhecer que às vezes esse alimento, ele já vem preparado. Então, assim, ela conhece a batata na forma de purê, ela não sabe o que é uma batata, ela não sabe o que é uma mandioca, não faz ideia o formato de uma cenoura. Então, envolver essa criança e ser exemplo também, né? Às vezes eu quero que meu filho coma bem, mas eu como arroz, feijão e batata frita. Então, ser exemplo e deixar essa criança explorar. Ah, às vezes é muito pequeno, não vou deixar com utensílios, deixar essa criança lavar, deixar essa criança colocar na geladeira, ela guardar esse alimento. Ela precisa ter esse contato com o alimento ainda in natura, sem nenhum tipo de cocção. Deixar pegar ali mesmo, para colocar na boca, aquela bagunça gostosa que a gente costuma ver, isso é legal também. Sim, hoje em dia tem até o método BLW, da introdução alimentar. Eu falo que não existe um método melhor, mas ele tem vários benefícios de um desse, é explorar o alimento e essa autonomia, né? Eu coloco na minha boca, pelo que eu sinto vontade, eu vou fazer aquela escolha de acordo com o que o meu organismo está pedindo. Ameaça, muita mãe acaba perdendo a paciência, você fala assim, não comer vai apanhar, vai ficar de castigo. Não pode, não. Eu acho que os pais, eles precisam se alertar com relação a esses intervalos entre as refeições, que às vezes a criança, ela belificou a manhã inteira e aí quer que almoce. O comer, ele passa, além do nutrir, né? Eu falo que um casamento, às vezes, é pedido num almoço, várias reuniões de negócios são fechadas no almoço, então a alimentação, ela precisa ser prazerosa. E vários pais deixam de alimentar em casa exatamente por conta desse transtorno. Ai, a criança é sempre uma guerra. E não, o meu papel enquanto responsável é ofertar aquilo que tem de qualidade. Se a criança vai comer, aí é questão dela. É importante ter uma rotina? Você disse que não é muito rígida, que não gosta desse negócio muito rígido, mas é bom ter uma rotina, um horário ali pra tomar o café, o almoço, como que deve funcionar? Sim, eu acho que a criança precisa de rotina, não só a criança, até nós, né? Se a gente acordar e não sei o que eu vou fazer hoje, isso causa uma ansiedade. Então a criança, ela precisa sim de uma rotina, porém não precisa ser engessada. Ah, sair de uma viagem, vou relaxar com relação aos horários. Há um final de semana, posso relaxar. Agora, durante a semana, é preciso ter um horário, uma rotina, até pra criança se preparar, ó, daqui a 10 minutos vai ser o almoço. Então eu vou parar a brincadeira agora, porque é muito chato. Você tá fazendo uma coisa prazerosa, aí pronto, vou comer e minha mãe vai ficar ali, come, come. Eu posso negociar, olha, come agora, que depois daqui a gente pode assistir uma televisão. Posso ter essa negociação? Não é uma ameaça, é diferente. Sim, pode. Eu acho que tem que avisar a criança, né? Tem que anteceder as coisas pra ela. Então ela tá brincando, olha, na hora que o ponteiro chegar até aqui, vai ser a hora de almoçar. Então vamos parar. Ter um pouquinho de tempo você com a criança pra ela brincar também. E talvez se for muito, muito moroso essa questão, pega o brinquedo e leva pra mesa. Não que ele seja uma distração pra criança tirar a atenção da comida. Mas se aquilo tá muito angustiante, leva o brinquedo pra mesa. Diferente do que ficar ali na frente da televisão comendo, isso pode distrair, não vai ter uma alimentação tão legal. Hoje em dia utiliza-se muito dessas distrações com tela, né? Pra suprir a necessidade do pai tem, que ela tem que comer tal quantidade, ou então ela precisa comer aquele alimento. E a criança, ela precisa ter atenção, ela precisa saber, conhecer o que ela tá comendo. Pra gente encerrar rapidinho, a gente vai dar uma dica aqui, viu, Gisele? De um doce que na internet tem muita receita, inclusive, né? Que não é tão... com açúcar ali, é mais saudável. Como fazer aqui rapidinho pra gente encerrar? Esse aqui é um docinho de banana. Eu costumo chamar de brigadeiro de banana, porém a expectativa não é aquela questão puxenta. Então são duas bananas cortadas, três minutos no micro-ondas, vai amassar, quatro colheres de leite em pó e uma colher de cacau 100%. Então festinha de dois anos, não quer colocar essa criança exposta a doce, esse aqui é um docinho que ela consegue comer. Vai pra geladeira, delícia. Geladeira, 15 minutos, enrola. Perfeito, muito obrigada. Tá aí várias dicas, acho que vai ficar mais fácil pra toda mãe ali poder, né? É inserir o alimento na vida do filho de uma forma mais prazerosa, que tem que ser um momento de prazer e não de obrigação.